Como a inteligência artificial e o uso estratégico de dados podem apoiar os governos da região a enfrentar os principais desafios de hoje? Qual o impacto dessas tecnologias no emprego público e na governança de dados? CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, Telefônica, Microsoft e o Centro para a Quarta Revolução Colômbia convidam você a fazer parte de uma experiência Dados e Inteligência Artificial no Setor Público Um encontro interativo e dinâmico, com a participação de líderes e especialistas de diversos setores da sociedade com estudos de caso, aulas práticas e a apresentação de um relatório regional sobre as oportunidades e desafios do uso estratégico de dados e inteligência artificial no setor público Quarta-feira, 15 de setembro, 8 horas Colômbia, 10 horas Brasil, 15 horas Espanha Visite www.caf.com Inscreva-se e viva a experiência! CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina